Ali, segue o relatório final, tá deixei tudo certinho a casa do Pataota, já tô na viatura do Bolsonaro descaracterizada, a música do exército tá aqui ó, vou partir pra Campo Grande com o seguinte problema, olha o nível de combustível, reserva, entrando na reserva, deve ter aqui 4 litros, 4 litros por 10 quilômetros que eu vou orar, velocidade dirigível, dá 40, são 60 voltados, tô com 10 reais aqui pra pagar o pedágio, sobra 9, mais 6 reais de dinheiro, sobra 7, 7, 1 litro alguma coisa de gasolina, 1.6, faço mais 16 km, eu acho que vai dar pra chegar, agora se não chegar, bicho, vou fazer o seguinte, vou ligar pro seguro, o carro morreu, não quer pegar, manda um guincho pra cá pra me levar pra Campo Grande, eu tô com uma reunião meio dia urgente, aí eu vou acionar o seguro, o que que cê acha? esperei o Toninho aqui pra pegar 20 conto, Toninho saiu com a mulher, não voltou, gaúcho, tá ali, eu ia vender o litro de Campari pro dono, pro cara que alugou aqui no Pataota, chegou o cara aqui do distribuidor, carregou a mercadoria todinha que bateu, porque ele não pagou, entendeu? o cara do bairro do Toninho ali, bicho, falei com ele que veio pra caçar, fui lá, peguei o telefone, conversei com ele pra ganhar 20 conto, que vai ficar chato, né? então, meu amigo, vou caminhar da condição que tá, com a música do militar aqui, ó, e foda-se, Bolsonaro na cabeça, piora na guerra, aqui eu tô indo pra guerra lá em Campo Grande, guerra lá que tá, greve de ônibus, chovendo, todo mundo quebrado, começando dezembro, ó, não vem com essa porra não, fica em bosta mesmo, cara, larga essa merda desse Brasil, bicho, ó aí, ó, ó outra música aí, ó, fui, ó, tam, eita porra, vou ligar minha viatura agora, hein, ó, 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 e a tona é ligada, com essa música, agora eu vou picar mula na estrada, foi, boa segunda,